MÚSICA 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 O que é que você está fazendo? O que você está esperando? 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 Venha, se diga. É, bom. Você está aqui, senhor. Dê um lugar para te encontrar. Você vai encontrar um lugar tão tranquilo? Vamos lá para o time de escola. Mas não se perguntou, Thambi, vamos lá. Sim, sim, sim. Aqui, Thambi. Vamos lá. Se não tivermos nada, vamos lá. Mas, Thambi, eu não vejo vocês, não vejo vocês. Agora, você está falando sobre isso. Você está falando sobre isso? Como você está falando? É uma vez que você está andando. Você está voltando ao longo para sair daqui. Tudo bem. Está bom. Você está tendo muito bem. Thambi, não vejo vocês, não é que você está chegando. Você está mesmo. Você está aqui? Não, não é. Agora, não é tão bom. Nós estamos aqui. Você está em um barulho e não está em um barulho. Você está em um barulho. Você está em um barulho. Você está em um barulho? Vamos lá. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ... ... ... ... ... ... ... Por que você está indo para o outro lado? Por que você está indo para o outro lado? Pra ver se você é? Nesse caso, não é fácil... Você, não tem nada. Vamos ver o que você está indo. Abre. 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 Vem que ele está vendo? Vem que ele está vendo? Ele está vendo as duas coisas. Ele está conhecendo um pouco. Vem que ele está vendo? Vem que ele está vendo? Ele está vendo o trabalho que ele está vendo. Você sabe que não é? Você sabe que não está fazendo isso. Ei, você não está com medo de ver? Sim, sim. Você está com medo de ver você? Sim, sim. Você tem que dizer que não é isso. Você está com medo de ver. Você tem que fazer isso. Não tem que entender. Você sabe que não está se adaptando. O que você está fazendo? ... ... ... ... ... ... Eu acho que a gente tem um filho de mim. A gente tem um filho de mim. É um filho do que você quiser. Quando ele está aqui... Eu digo... Você disse que você disse... Como você... Ele disse que ele estava acontecendo. Você sempre quer que ele esteja. Uma coisa que você já fez. Amparan, eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano. Você está entendendo? Você está entendendo? Ei! Você não pode ver se você queira. Você não pode ver se você queira. Você não pode ver se você queira. Eu te amo. E aí E aí . . . . . . . . O que você acha? Ele está indo para ele, eu fiz um bom trabalho. Ele disse que ele está morto. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Você não está indo para ele. Ele está indo para ele. Você está indo para ele. Você está indo para ele. Ação. Ação é um trabalho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não é? Não, não é? Você está ligando em um lugar? Vamos lá, mamá. Não é isso. Não é isso. Agora, vamos lá. Vamos lá. Você está me enviando um lugar. Você está me enviando um lugar. Você está me enviando um lugar em um lugar. Oh mamá! Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá depois, mamá. Ele é um quarto, para entrar na viajante. Ele está aqui, mas he achou a morte. Não, mamá. Eu não sei, mamá. Como? Isso... Ele está me envelopando um lugar em um lugar, mas para ele. Como você está afastado? O que você disse, mamá? Ele conversou e conversou. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, mamá. Ai, 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 ai. Você vê isso. Não. Vamos lá, mamá. Vamos lá, mamá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Como tem medo, mamá. Não há isso. Você sabe melhor, mamá. Mas tem medo que eu fiz o que eu, mamá. Mas tem medo. Sim, mamá. Não sei como eu disse que você disse. Não é isso, mamá. É isso mesmo. Mas você viu a colinha, Eu vou fazer isso. Eu não sei se que eu sou a mãe, mas que eu vou fazer isso. Ou não sei se eu não sei se eu, eu vou fazer isso. Eu estou muito preocupada. Você está com medo. Você está com medo? Você está com medo. Agora está com quem você está fazendo isso. Você está aqui para falar. Vocês estão vendo. Vocês estão comendo a sua mãe. Eu estou comendo. É você não vai ter quebrar eles. Olha aí, você já fica nessunas manas, isso não tem que ver nada. Você vai onde? Então, ele falha que está esperando aí. Não, sim. Você tem medo de ver que ela está falando aí. Você morra com uma esposa que no lugar está. Você está vendo um maldade de ver você. Você está preocupado com que alguém falasse de ver algo. Não percebesse que você está acontecendo aí. Eu também estou com você, sim. Como você está fazendo alguma coisa, você consegue ter certeza de um maldito. E aí eu vou ver. O cara não está chegando em casa. Você não está ligando em casa. Você percebe que você está fazendo isso. Você está ligando para mim. Você está ligando para falar sobre isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ver um pouco. Eu vou ver um pouco. Eu vou falar sobre isso. Eu falei para você. Então, vamos lá. Vamos lá. Ok, mamá. Vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. É isso aí. Não há nada. Vocês estão sendo deslizados. Vocês estão sendo deslizados? Vocês estão sendo deslizados. Você disse que não é? Você disse que é isso. Se você quiser ir embora, eu estou feliz por mim. É um grande prazer. É um grande prazer. Como é? Eu não sei se que ele está. Eu estou comendo no lugar. Você está aqui. Você está aqui. Você ficava bem como vclam. Vai, vamos. Estou indo para Tão preocupada. Vá, mamá, você está bem. Sim, sim. Você está bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Ei, dana. Não se você contar. Hala, você está aqui. O que você está ficando. Ele mudou como fosseu antigo. Está aqui. Você está dizendo uma mãe que ela está dizendo. Ele não tem mais. Está aqui. Está aqui. Não há mais espalda. Ainda vai ver aí. Está aqui. Vou mostrar um... Esa aqui. É. Ainda estou aqui. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Ou você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não. Ainda não é isso. É tudo mais. Eu tenho um problema. Você está muito tempo. Não é? Você está trabalhando com a sua vida. Você está trabalhando com a sua vida. Não sei. Não sei lá. Não, não sei. Eu não sei. Eu estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que estou falando. Aqui está o que o que está acontecendo na instituição. Ele me deu o que estava tentando. Ele quer dizer que eu estou dizendo que é só isso, e aqui está mesmo que eu estou dizendo. Esse mundo aqui está onde estou, você está a seguir com os amigos, a gente está em frente a frente. Você está pensando o que está fazendo. Você sabia o que está fazendo. Vou dizer que o peré, Dhamidu, onde é? Bem, eu vou falar um vídeo. A mãe ou a mãe, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto